A Ayurveda com Tiago. Namastê. Uhul! Para começar, a ideia importante é o que é saúde no Ayurveda. Depois falar quais são as bases de uma vida saudável. Depois falar o que é prana, o que isso tem a ver com o conceito de Oxali, que é fitoterapia. Como conseguir utilizar, e esse talvez seja assim um néctar, um amruti dessa palestra, como conseguir utilizar e se apropriar bem do prana. Esse é um conceito interessante, principalmente na farmacologia do Ayurveda. Nem tudo que você coloca dentro da pessoa, aquilo dali vai ser apropriado. Isso é claro na nossa farmacologia também. Mas o Ayurveda é como é que você faz para aquilo se apropriar. E esse é o foco principal do estudo e talvez isso seja uma diferença importante entre a concepção mais da nutrição ocidental, de focar no que você tem que dar na nutrição do Ayurveda, de como a pessoa vai se apropriar daquilo ou não. E pior, no certo sentido, né? Como aquela não apropriação daquilo que poderia ser uma nutrição vira toxina. Então esse conceito de ama é um conceito muito importante no Ayurveda, porque ele entende que uma alface mal digerida gera toxina. Pode ser biodinâmica, pode ser abençoada pelo Papa, mas se for mal digerida não gera toxina. Ok? E também falar um pouco no final sobre quais são os aspectos fundamentais para a gestão do Prana na nossa vida. Aí, para começar, eu espero que aqui, tudo bem, de eu cantar um mantra para a gente começar. Esse mantra que eu vou cantar é o mantra para a Dambanta, que é o Santo Parueiro Brasileiro. E dentro desse mantra tem uma palavra importante, e é dele que a gente vai começar. Ok? Atualmente, quando se canta o mantra, a gente procura estar com a nossa presença. E se isso significar estar com a coluna mais ou menos alinhada, tudo bem. Ok? Então eu vou fechar os olhos enquanto estiver usando esse mantra. Se você quiser, por acaso, fechar os olhos também, fique à vontade. Certo? Então, um momento de ajustes. Tudo bem. Faz uma respiração suave. Respira. Respira. NAMMÁMI NAMMÁM TÁRIMÁDI DEI VAM SURA SURAÍ VANDÍTAPÁDAPÁDAPÁDAMI FLÔ QUE JÁRÁDUKA VAYAMRGHIT ÀNÁSANAM DATÁRHA MIÇAM VIDÁRH relates a DINAMM DATÁRHA MIÇAM VIDÁRH göster a DINAMM OM Chante, chante, chante Gostei? E hoje a gente vai conversar sobre Oxali, uma palavra mais específica que é aquilo que é receptáculo Quando a gente estiver conversando hoje Muito prazer Quando a gente estiver conversando hoje a gente vai querer entender como é que o Prana se assenta Prana normalmente é falado na nossa cultura como Prana Mas a sonoridade mais apropriada para o efeito dessa palavra é o Prana O que é a saúde no Ayurveda? Digestante, o que é a saúde no Ayurveda? Pode falar Saúde no Ayurveda é quando o seu corpo digestivo está funcionando bem A gente absorve os refeitos certos manda para fora os profetas que tem identificado A gente está com a Agne funcionando bem Nosso metabolismo está dando conta Mas por quê? Porque por detrás disso há um fluxo de Prana de inteligência vital governando esse processo Que na medicina dos meridianos é o tipo Mas qual é o efeito da saúde no Ayurveda? É um estado onde o nosso sistema fisiológico está em harmonia com as mudanças que estão a cada instante mudando Que é um aspecto importante Saúde é um estado dinâmico Onde essas palavras que a gente usa de Vata, Pita e Kaff estão desempenhando as funções a favor da nossa vida e não papéis desequilibrados Onde os resultados dos processos metabólicos estão sendo eliminados com qualidade Onde os nossos sistemas vitais estão sendo nutridos profundamente Onde a nossa relação com o nosso sistema mental está acontecendo de uma maneira harmoniosa, sática para que tudo isso permita a gente ter mais lucidez mais translucidez diante do nosso espírito para que a gente vivencie o divino A gente pode chamar isso de felicidade a gente pode chamar isso de paz a gente pode chamar isso de um monte de coisa Mas basicamente, saúde no Ayurveda é estar com um sistema tão redondo tão azeitado, literalmente que a gente fica pulsando e soando o divino Então, o Ayurveda, por definição é uma medicina espiritualizada Pode ser que a gente veja o Ayurveda como vai lá fazer uma massagem ou não come beritiano porque agrava a vida Mas, o Ayurveda ele é uma medicina de preparar a nossa fisiologia para que o Yoga possa atuar na nossa psicologia para que o Diotes possa abrir o nosso programa existencial prévio a essa existência para que a gente possa perceber que no centro de todas as encarnações há apenas um divino voltando a um processo de se reconhecer como divino Se isso que eu falei foi tudo rápido demais e sintetizado demais eu sei que foi assim fica tranquilo Tem os cursos de psicologia védica no Youtube Vocês podem assistir para isso ter um pouco mais de A, B, C, N Ok? Então, até aqui temos uma boa definição do que é saúde no Ayurveda O que a gente aprendeu? Que saúde no Ayurveda é um processo de harmonização fisiológica para que haja um processo de limpeza e tranquilidade e ressoar psicológico dentro da nossa linguagem, né? Para que a gente possa ter um contato com a nossa espiritualidade profunda para que no fundo a gente possa abrir mão dessa espiritualidade profunda e perceber que tudo é divino para que a gente em um certo sentido passe a desexistir enquanto uma entidade separada Certo? Até aqui tudo bem? Por que eu estou falando isso? Deixa eu ver Porque a gente em seguida quer falar sobre quais são as bases de uma vida saudável Certo? No Ayurveda existem N elementos N recomendações infinitas sobre como ser saudável Mas quais são os princípios fundamentais disso? Alguém tem alguma sugestão? Sim Pode falar, gente Qualquer coisa Alimentação e exercício Alimentação e exercício Mais o que? Sono também Pode falar Mais o que? Respiração Respiração É uma palavra que aparece bastante nesse mundo Mais o que? Tem uma outra palavra que normalmente aparece juntinho de respiração Meditação também aparece O que todas essas palavras elas comungam de uma maneira sintética para a Ana Certo? De uma maneira dentro do Ayurveda as bases de uma vida saudável Os elementos que sustentam a vida e pasmam você são Vata Pita e Kafa referido como Tridatus e não Pridoshas Para a galera que estuda Ayurveda Pridoshas é uma classificação do Sushrut Pridatus é uma classificação do Txarac A diferença é que um era mais cirurgião pragmático e queria cuidar de um aspecto tipo tem que cortar isso daqui se não ferrou e o outro era mais clínico tinha uma perspectiva do quais são os processos que movem a saúde As duas perspectivas são válidas Certo? Se você tem uma pessoa com uma flecha matando aquela pessoa o cara não tem que pensar muito não tem que saber cortar sem machucar as marmas e salvar a vida daquela pessoa Mas essa concepção de Vata Pita e Kafa como Doshas quem conhece a palavra Doshas é uma das palavras mais conhecidas dentro do Ayurveda é uma concepção doentia de Vata Pita e Kafa ok? Porque Vata Pita e Kafa são as bases do processo de saúde Alguém conhece mais ou menos uma definição do que é Vata do que é Pita do que é Kafa essa hora que fala Ah, eu vi na internet que Vata é a Arieta Vamos lá, gente Alguém conhece alguma coisa de Vata Pita e Kafa? Sim? Não? Conhece? Sim, não sei pode falar Conhece essa palavra? Primeira vez que escuta Vata Pita e Kafa? Nossa, interessante Fico contente Fico contente Bom, Vata é a capacidade de coordenar o movimento dentro do espaço Quando faz isso bem é impulso neuronal é você conseguir mexer daqui pra ali Quando faz isso mal é ansiedade é prisão de vento Todas essas palavras que a gente vai falar Vata Pita e Kafa ela tem funcionamentos fisiológicos equilibrados funcionamentos fisiológicos desequilibrados Pra simplificar a gente vai entender que Vata Pita e Kafa enquanto dados eles promovem a saúde Ou seja eles estão fazendo com que o impulso dentro do meu cérebro esteja coordenando algo junto com a minha memória isso esteja passando pelo meu intelecto e eu esteja conseguindo falar isso claramente pra vocês Ou não mas isso depende Quando o Vata está desequilibrado eu fico sem foco e aí eu começo a falar um monte de coisa e as pessoas que estão prestando atenção aqui também estão sem foco e isso daí tudo é Vata Pita é a capacidade de fazer com que a energia antagônica que queima e a energia que nutre transformem esse antagonismo em cozinha cozinhando alimento pra você poder comer Então Pita é um ponto sutil onde você nem queima panela onde você nem deixa cozinhado de menos é o ponto onde o arroz está bom de comer essa inteligência que faz isso a tua enzima funcionar no nível certo não mais nem menos essa inteligência é feita quando está exagerado te dá irritação queimação é gastrite os olhos queimam etc e tal e cafa é a inteligência que consegue fazer com que o princípio da liquidez e o princípio da solidez se transformem coesivos e virem argila ok da mesma forma que se você for fazer cimento por exemplo ou argila você pega muita água demais e pouca terra é que ela não vira argila ou vice-versa o cafa é o ponto onde esses dois lugares viram capacidade de gerar estrutura certo porque só a argila consegue manter a estrutura em pé e não é muito aguada e não é nem muito empedrada ok entendeu então palavras fundamentais pra vata coordenação palavras fundamentais pra pita precisão metabólica palavras fundamentais pra cafa ou cafa capacidade de coesão anabólica certo até aqui sobrevivendo respira vata pita e cafa qual é a relação deles com prana pronto próximo ponto prana governa vata pita e cafa em um certo sentido é como se você tivesse mais ou menos só pra pegar nossa linguagem tá você tivesse um ministério que é o ministério das comunicações você tivesse um ministério que era o ministério da indústria e você tivesse um ministério que fosse o ministério da saúde suponha ao contrário do Brasil que só tem esses três ministérios pra cuidar de tudo dentro de cada um desses ministérios tem cinco secretarias importantes ok quem é o presidente da história se vata é o ministério da comunicação pita é o ministério da indústria e cafa é o ministério da saúde quem é que é o presidente dessa história toda é prana ok então sem prana funcionando por detrás vata pita e cafa a pessoa está morta ok é o fluxo de prana no sistema que faz com que esses três ministérios possam estar funcionando de uma maneira viva que na nossa cultura é e Deus fez o sopro divino e Adão ficou vivo certo sem prana foi nisso daqui a pessoa tem um rosto disso daqui certo então vata pita e cafa são super importantes no Ayurveda mas o Ayurveda está dentro de uma tradição de conhecimento sobre o prana sobre a energia vital que alimenta a vida ok tudo bem esse conceito até aqui isso é um conceito muito importante porque faz como a medicina dos meridianos o Ayurveda é uma medicina vitalista atenção ponto importante boa noite no na medicina ocidental alopática mecanicista bioquímica ou como você prefira o universo é morto e existem leis mecânicas de regência do universo é um paradigma newtoniano ok se você chega no universo e bate nele a tua função é controlar a tua função diante do universo é se assenhorar e fazer com que a natureza sirva a humanidade paradigma de Newton Bacon tem toda uma filosofia e todo um programa político que não o nosso tema aqui é mais sem sucesso dentro da perspectiva verde tudo é prana do mais sutil ao mais denso tudo 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 é prana por isso que no Ayurveda a gente ao mesmo tempo cuida da nutrição da pessoa e da psique da pessoa sem o menor grau de estranhamento porque a gente está cuidando de prana em níveis sutis e aí é o que a gente vai falar sobre a fitoterapia o que como é a importância da fitoterapia dentro do Ayurveda ok ficou claro esse ponto até aqui sim manifeste-se se não eu vou achar que prana não está ok então um o que é prana definição é importante ele é o princípio de sustentação da vida ok pode chamar isso do que quiser não importa cada tradição tem um nome para isso mas existe um princípio vital e inteligente e governante da existência a gente não está falando de Deus em si na cultura védica existe o divino e o prana ele é a manifestação do divino ok dentro da cultura védica você não acessa o divino tão diretamente como é na cultura católica onde você reza para Deus você tem divindades deidades que são expressões de prana são símbolos de prana mas não são exatamente o divino absoluto pelo menos dentro de algumas linhas da cultura védica tem tanta coisa dentro da cultura védica que isso não é verdade em um canto mas é verdade em outro ok mas dentro da cultura védica onde o Ayurveda está mais ou menos inserido existe um princípio não manifesto que é prano e existe a manifestação do divino através de conceitos que é um polo mais de consciência e um polo mais de matéria e quando esses polos de consciência e matéria se interrelacionam o filhotinho e a prana eu estou falando de uma maneira assim muito grosso modo tá gente mas é porque o objetivo aqui não é fazer o detalhamento disso é dar uma primeira pincelada ainda que o que eu falei de uma forma mais estudiosa não seja exatamente verdade mas na primeira pincelada está valendo ok porque também não tem por que ficar se aprofundando de um nível tão específico de uma forma para as pessoas que estão tendo primeiro contato com isso então prana é a manifestação do divino através dos atributos de inteligência de governância de vitalidade ok e só existe vida quando há prana certo daí a importância dentro da cultura iógica dos pranayamas que é a forma de você aumentar a quantidade de prana que existe no teu sistema quando você vai num lugar que tem muita natureza e você diz que volta reenergizado o que aconteceu bioquimicamente dificilmente você vai conseguir mexer mensurar aqui no laboratório pode ser até que você consiga ter alguns padrões que você fala ah porque essa quantidade só aumentou diminuiu mas dentro da perspectiva da cultura verde você todo lugar onde por exemplo tem água batendo em rocha isso libera prana do líquido as pessoas respiram ali um ar puro é um ar onde você consegue se apropriar melhor do prana certo então esse é um aspecto importante não é só uma questão de você estar num lugar que tenha muito prana isso vai ser super importante quando a gente vai falando na fitoterapia é uma questão também de você conseguir se apropriar do prana ok não adianta você estar lá fora querendo entrar e aqui está cheio de prana mas você não está com a chave o que acontece você está no meio de um oceano de prana mas nem sempre você consegue sentir-se energizado ok por exemplo suponha que aqui comece a ter uma discussão em cima isso influencia no campo de prana desse ambiente se essa discussão começa a ficar muito grave as pessoas gritando etc e tal a nossa consciência começa a ir pra lá isso vai fazendo com que o nosso prana aqui diminua ainda que fisicamente não esteja acontecendo nada o fluxo de prana é um fluxo muito permeável onde está a tua consciência agora é onde o fluxo de prana está ok que isso vai ter uma parte interessante quando a gente está falando da preparação da fitoterapia na Ayurveda se você prepara a fitoterapia de uma maneira violenta ou de uma maneira não presente de uma maneira industrial o fluxo de prana daquilo é muito mais fraco do que quando uma pessoa está presente ali cantando mantra então é na cultura védica de uma maneira mais radical no sentido mais antigo o principal fitoterapia que existe são os mantras porque os mantras são a forma mais sutil da fitoterapia deseja cuidar da sua saúde de maneira mais personalizada ou quer estudar um pouco mais comigo mande e-mail para namastê.tiago arroba de e-mail ponto com namastê